Um dia eu fui a um barzinho com a minha prima, fazendo há uns três meses apenas, o bar ainda existe e eu ainda vou lá, aliás eu adoro esse barzinho, é um bar de bruxas, é uma casa antiga transformada em um barzinho de bruxaria. Bem, nessa noite eu fui nesse barzinho com a minha prima, meu marido tinha saído com os amigos, às vezes a gente faz isso pra quebrar o gelo. Eu estava sentada de costas para a porta, e de repente senti algo atrás de mim e quando eu olhei para trás eu vi um rapaz muito bonito de camisa branca de botões fechados, calça preta, cabelos até os ombros pretos e sorrindo pra mim, mas ele sumiu do nada, eu gelei na hora. Fiquei tão pálida que minha prima me falou para irmos embora. Eu não sentia minhas pernas. Eu fui buscar minha filha que tinha ficado com a minha madrinha, a mãe da minha prima, e vim pra casa, meu marido ainda não tinha chegado. Eu estava me sentindo muito mal, estava angustiada, mas eu tentava esquecer isso. O meu quarto fica no corredor e é o último cômodo. Eu arrumei minha filha pra dormir, dei mamadeira e a coloquei na minha cama, pois ela dorme comigo. Liguei a TV pra ela e vim para a sala, mexer no computador. A TV estava baixa e de repente ela começou a aumentar o volume e eu fui até o quarto pensando que era minha filha, eu perguntei pra ela e ela disse que não, e ela não mente nunca pra mim. Eu voltei pra sala e a TV aumentou novamente, eu voltei lá e ela simplesmente foi ao último volume sozinha, eu empalideci de novo, ela começou a mudar de canal sozinha e desligou. Aí eu não consegui mais ligar. Até hoje ela não liga. Eu voltei para a sala. Eu estava entretida no bate-papo e de repente algo aconteceu, os meus CDs, só os meus, os do meu marido não, começaram a voar pro chão. Eu fiquei paralisada vendo aquilo, não conseguia me mover. O estranho foi que só os meus CDs que voaram, isso é que eu fiquei pasma e eu comecei a perguntar, seja quem você for, o que você quer de mim, o que eu te fiz? Me deixe em paz, estou com medo, vai embora. Aí não aconteceu mais nada, acho que ele teve pena de mim. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.